Você já deve ter ouvido falar dessa raça e eu aposto que o que você ouviu falar não foi nada legal, né? Bom, realmente a fama de mau comportamento e temperamento ruim tem assombrado essa raça e feito muitas pessoas desistirem de ter um exemplar. Mas será que essa fama é realmente verdade? Vamos descobrir tudo depois da vinheta! Fala pessoal, chegou o Guia de Raças, muito pedido aqui no canal da Boal. Esse vídeo é todinho dedicado ao show show. O show show, ou xau xau, tem fama de ser um cão bravo, agressivo e traiçoeiro que ataca até o próprio dono. Mas e aí, será que isso é mesmo verdade? Mas antes da gente falar mais sobre isso, que tal fazer esse canal ficar cada vez mais famoso? Então clica aí no joinha, se inscreve no canal e ajude o canal da Boal a crescer ainda mais, beleza? O show show é uma das raças mais antigas do mundo. A sua origem é chinesa e há documentos da dinastia Han de 206 anos antes de Cristo que nos leva a crer que essa raça é bem mais velha do que isso. Historiadores acreditam que os seus ancestrais viviam na região da Mongólia e da Sibéria. Tem uma teoria que fala que o show show é um cruzamento do antigo bastim tibetano com o Samoeda. Mas não há provas reais disso. Apesar da raça ser super antiga, ela só se espalhou para o mundo no século XIX quando a Inglaterra conseguiu quebrar a política chinesa que proibia a entrada e saída de pessoas do país. Os ingleses levaram alguns exemplares para a Inglaterra e colocaram os show shows no zoológico de Londres como cachorro selvagem da China. A raça ficou famosa quando a rainha Vitória, que era apaixonada por cachorros, adquiriu um. Os show shows eram cães de trabalho e eram utilizados como cães de guarda, de caça e puxadores de trenó. Uma peculiaridade dessa raça é que eles têm a língua azul. E você sabe por que isso acontece? Tem uma lenda na China que quando o céu foi criado, ele foi pintado de azul. Durante a pintura, algumas gotas de tinta caíram na terra e os show show lamberam. Daí vem a cor azul. Ai, que bonitinho, gente! Muito fofo, adorei! Cientificamente, a cor da língua azul acontece porque alguns exemplares da raça possuem mais melanina na língua. Os criadores acreditavam que os show shows que tivessem a língua azul eram puros. Ai, só faziam os cruzamentos de show shows com essas características pra que ela permanecesse na raça. Uma outra curiosidade sobre o show show é que eles não conseguem cruzar sozinhos, tadinhos. O macho é pesado e ai quando ele sobe na fêmea, ela se cansa e senta. E ai eles não conseguem cruzar. Além do que ele também se cansa rápido. Ele tenta, tenta e nada acontece, não rola, não dá certo. Então, precisa ser feito em inseminação artificial. E isso falando do padrão americano de show show, tá? Algumas características da raça. Eles se parecem com um urso e também com um leão por conta da juba. Tão bonitinho, gente! Olha, eu comprovei, viu? Parece mesmo. A sua aparência deve ser de um cão ativo, compacto, equilibrado e orgulhoso. Hora do show show no detalhe. O show show teve origem na China. Sua expectativa de vida é de 8 a 12 anos. Seu peso pode variar de 20 a 30 quilos. A altura dos machos pode variar de 48 a 56 centímetros. Já a altura das fêmeas fica entre 46 a 51 centímetros. As cores do padrão da raça são preto unicolor, vermelho, azul, fulvo, creme ou branco, frequentemente com nuances, mas sem manchas ou particolor. Sob a calda e na face posterior das coxas, a cor é frequentemente mais clara. Pelagem. Pode ter pelos ásperos ou lisos. E para saber mais sobre o show show, a gente vai conversar com o Júnior do Canil Raj. Júnior, muito obrigada por participar do Guia de Raças da Bauau. Obrigado a vocês pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui. Bom, antes da gente começar a entrevista, eu queria que você apresentasse os cães para a gente. Qual a idade de cada um deles? No seu colo está a Cacau, ela tem 2 meses. Aqui está o Zurique, ele tem 6 meses. No meio aqui está o Rico, ele tem 2 anos. E aqui a Pop, 9 meses. E ela já é grandinha, mas ela é bebezona ainda, né? E é um pouquinho diferente também, né? Na fisionomia. Com 6 meses já tem o tamanho de adulto. Depois eles só encorpam mesmo, né? Minha primeira pergunta é uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo que segue aqui o canal está doido para saber. Certo. Que é, essa raça é realmente agressiva? Não. É um show show super calmo, super tranquilo, tá? Indico para as pessoas, tá? Eu acho, tipo assim, questão de temperamento pode ser a criação. Certo. Tá, mas eu tenho 47 show show, graças a Deus não tem problema com nenhum deles. Então, essa agressividade que as pessoas falam por aí, que o show show tem, você atribui mais a como o tutor criou? Ou pode ser alguma coisa genética também? O que acontece é o seguinte, hoje no Brasil tem muita gente misturando cães, né? Para chegar em uma perversão que não existe, né? Pode estar acontecendo isso. Mas também a criação, né? Pode... Você tem que socializar seu cachorro, seu filhote, com outros cães. Tudo isso aí ajuda muito. Tá. E você estava me contando que tem também o show show americano, que é o seu, e o show show primitivo. E tem uma diferença de temperamento. Sim, no Brasil hoje, existe dois tipos de show show, tá? Existe o porte americano, que é esse que vocês estão vendo aqui, que a gente cria, tá? Ele tem um focinho bem grosso, tá? Bem curto, tem as patas bem grossas, tá? Muito pelo, muita juba. É super dócil, tá? Ele só custa mais caro. Já o outro show show que tem no Brasil, é chamado de porte primitivo, ou show show leve. Que é os primeiros que surgiram, tá? Ele é um show show que tem a pata mais fina, é um cachorro mais alto, o focinho mais longo, tá? E é um cachorro que quando atinge um ano, um ano e meio, alguns deles podem mudar o temperamento, tá? Porque eles eram mais rústicos, né? Sim. Mas também custam mais baratos, né? E o que você acha das pessoas generalizarem, assim, o temperamento do show show? Eu acho assim, ó, as pessoas, né? Pega por casos isolados, né? Igual há um tempo atrás teve na mídia um show show, né? E, como eu falo assim, nomeia essa raça, né? E taxa como agressivo. E ele tá espalhando mito. Sim, sim. Como eu falei, a gente cria show show há 15 anos, né? A gente nunca teve problema com show show brabo, né? Mas a gente tem todo um estudo de comportamento, né? Escolhe os melhores da raça, tudo isso, né? Sim. E essa raça pode ser cão de guarda também? Então, quando o show show surgiu no passado, há 4 mil anos atrás, ele era usado para cães de guardas, né? Hoje, hoje, ele é menos usado para isso, mas sim, ele toma conta da casa, tá? Como dos familiares. Show show é um cachorro que ele é bem difícil de latir. Então, se ele latir, ele tá avisando que tem alguma coisa errada no local que ele vive. Bom, já falando assim que ele não late muito, é um cachorro que dá para ter em apartamento ou ele precisa de um espaço maior? Não, show show não necessita de espaço, tá? Como ele é um cão que ele é de baixa energia, assim, tá? Ele fica em pequenos espaços, tá? E se dá super bem em apartamento. A grande parte dos nossos clientes são para apartamento. Falando em energia também, né? Você falou que eles são de baixa energia. Então, imagino que eles não são de brincar muito, eles ficam mais paradinhos no canto deles, é isso? Sim, ele é um cachorro que você vai chegar em casa, ele vai te receber na porta, ele vai brincar com você 10 minutos e vai dormir a noite inteira, tá? E vai ficar cansado. O horário que eles mais brincam são na parte da noite, que é o horário mais fresco para eles. Entendi. Então, ele é bom para os preguiçosos, né? Sim, sim. Quem não gosta de passear muito. Sim. A gente fala que pessoas que dormem muito, o ideal é ter um show show, porque ele acompanha até a hora que você dormir, ele vai ficar quietinho do lado da cama, esperando você acordar. E você estava falando que eles gostam de brincar à noite, que é mais fresco, né? Como que é para eles viver aqui num país tropical com esses pelos? Então, eles se adaptaram super bem, tá? Só tem que, assim, a gente aconselha a dias muito quentes, né? Colocar um ventilador, deixar ele em um lugar fresco, água fresca, né? No canil, cada baia deles tem um ventilador para ele. Então, a gente procura sempre indicar para o cliente, só andar na parte da tarde ou bem cedinho. Horários muito quentes não é ideal para o show show andar, por causa do calor. Eu acho que nesse caso, horário, assim, muito quente para nenhum cachorro também, né? Sim, sim. Mas o show show principalmente, né? Exatamente. Falando ainda dessa pelagem maravilhosa, porque eles parecem ursinhos, leõezinhos, né? Eles soltam muito pelo? Então, o show show é assim, ó. Ele geralmente troca de pelo com seis meses, tá? Certo. Então, de seis, seis meses, ele está saindo do verão, ele vai trocar de pelo. A gente aconselha os clientes a passarem pelo menos uma vez por semana a rasqueadeira, porque os pelos deles são longos e sai tudo na rasqueadeira. Então, não fica soltando pela casa, pelo apartamento. Aí não vai soltar tanto, né? Exatamente. Certo. E é muito difícil cuidar dessa pelagem, eles precisam de muito banho. Quando o filhote, eu aconselho de 15 em 15 dias dar banho, tá? Para acostumar com o barulho do soprador, do secador, né? Para socializar. Depois que ele passar, né? Da fase de filhote para jovem... Ela tá aqui, tá aqui! Desculpa! Você vai dar banho nele a cada uma vez por mês, tá? Porque ele é um cachorro muito limpo, ele não pisa no cocô, não pisa no xixi, sempre faz num lugar só. Isso são características dele, não é que a gente ensina. Então, não necessita tanto de banho. Para dar banho num show show adulto, vai gastar em média de duas horas. Dar banho e secar, porque são cinco camadas de pelos. Bom, eles não têm muito odor, então, pelo que você falou, eles precisam de banho de quanto em quanto tempo, mais ou menos? Mais ou menos, adulto, de 30 em 30 dias. É o ideal para o show show, tá? Porque ele não tem cheiro, né? A gente fala que é um cachorro que não tem odor. São cheirosinhos mesmo. Eu quero chamar o Nicolas aqui, viu, pessoal? Que eu quero fazer uma pergunta para ele, muito importante. Por favor, Nicolas, vem aqui um pouquinho. E eu quero que você me responda, Nicolas, se é verdade que eles são bonzinhos com criança. Eles são muito. Eu, quando o avô brincar com os cachorros do meu pai, eles não me mordem, nunca me morderão. Nunca, nunca. Desde que você era bebê. Olha só, tá vendo, gente? Aí está a prova. Quantos anos você está, Nicolas? Eu tenho... Praticamente 10. Praticamente 10. Muito bom. Então, tá aprovado, viu, pessoal? Muito obrigada, viu, Nicolas? E você aconselha também para tutores de primeira viagem? Ou é alguém que precisa ter um conhecimento maior de cachorro para ter essa raça? Eu aconselho para tutores de primeira viagem, porque ele é um cachorro que é muito simples de cuidar, tá? Ele é um cachorro que não necessita muito do dono, assim, porque ele é muito independente. Deus de filhotinho, tá? Então, a grande parte dos nossos clientes são pessoas que nunca teve cachorro e compram o xoxô pela primeira vez. Então, como ele faz cocô e xixi num lugar só, é fácil de limpar, como ele é um cachorro que não tem cheiro, não tem odor, né? Então, muitas pessoas que compram de primeira viagem ligam para a gente elogiando pelo jeito, pelas características deles, né? Sim, que ele é fácil de cuidar, então, né? E eles comem muito, comem pouco? Como é que é, mais ou menos, a alimentação deles? Ó, xoxô, ele come bem, bem pouco, né? Como eu falei, ele gosta de comer na parte da noite, que é o horário mais fresco, tá? Mas pouca ração, não come, não é um cachorro que vai... Porque ele gasta pouca energia, né? Então, ele necessita de pouca ração. O que necessita sempre é uma ração de qualidade. E para você manter a boa alimentação do seu amigo, a dica é a Natural Pro da Bauau. Ela não tem corante nem aromatizante. Ela é feita com beterraba, arroz integral, linhaça e proteína animal. Vamos falar de saúde um pouquinho, então. Tem alguma doença que o xoxô tenha tendência a ter? No passado, eu tinha muito xoxô com displasia, né? A coxa foi moral, tá? E hoje, é entrópio. É uma coisa que está acontecendo bastante. A gente no canil vem estudando bastante, procurando genética para tirar o entrópio. Graças a Deus, a gente está acertando. Pode ver todos os cães que a gente tem aqui. Não tem problema nenhum de olho. Mas são as duas principais doenças deles. O entrópio é aquela doença que o Sharpey também tem, né? Que os cílios vão entrando no olho, alguma coisa assim? Sim, sim. Os cílios, ele começa a lesionar a córnea, né? Porque alguns nascem e outros desenvolvem, né? Aí é necessário fazer uma cirurgia, né? Para fazer a correção. Mas o ideal é que o cachorro já não tenha esse problema. A gente trabalha para isso, para não ter entrópio, né? Bom, para quem está em casa já apaixonado por essa raça tão fofinha, que parecem ursinhos gostosinhos, qual o valor médio dessa raça? Então, o chuchu porte americano, ele custa em média de 3 mil a 15 mil reais. É um filhote caro, né? Mas tem todas as garantias, toda a qualidade, né? Porque os americanos e os europeus vêm melhorando essa genética há 30 anos, né? E a gente já tem no Brasil já há mais de 10 anos essa genética, graças a Deus. E quantos filhotes, mais ou menos, nascem numa ninhada? Geralmente é 5 filhotes. Tá. É de 5 a 8, mas a tendência geralmente é 5. Se você tivesse que escolher uma característica do chuchu, pode ser do comportamento ou física, qual você escolheria? A principal é a língua roxa. É. É a principal característica. E a outra, que é o único cachorro que tem 44 dentes, que a maioria tem 42. Olha. É o único cachorro que tem 44 dentes. Ou seja, é muito dente, é melhor ele não morder ninguém mesmo. Mas é só pra fazer carinho e comer mesmo. Maravilha. Mas então me fala qual característica você mais gosta nele. A que eu mais gosto é a lealdade. O chuchu, ele é muito fiel aos donos, tá? Então isso é impressionante deles. Legal. Ele, na família, escolhe um e ele vai estar sempre por perto. Eu acho que ela me escolheu, hein? Sim. Será? Júnior, quais cores que tem no padrão dessa raça? No padrão da raça, as cores dominantes são o preto e o vermelho, tá? Aí vem o creme, que é creme branco, que a gente fala, né? E os mais exóticos é o azul e o fulgo. Então agora eu queria que você mostrasse pra gente as características do padrão da raça, que são fáceis de identificar, pra gente saber que é um chuchu mesmo. Sim. A primeira é a boca, né? A boca azulada, com a língua azulada, né? Essas orelhas, bem em cima dos olhos, apontada, né? Muito pelo, muita juba. Essas são as principais. A ruguinha no focinho também, tem alguma coisa assim? Sim. A ruga, como eu falei, o porte americano, ele tem a ruga. Já o primitivo não tem essa ruga no focinho, né? Entendi. Igual, a diferença mesmo, o porte americano, ele tem que ter essa cara enrugada. Já o porte primitivo, ele tem a cara mais fina, igual de um lobo, assim, né? Certo. É, queria que você contasse alguma história emocionante ou engraçada, sua ou de algum cliente seu, com o chuchu. Vou contar a nossa história. Claro. Como começou toda essa história, a minha esposa, Thalia Marisa, né? Há 16 anos atrás, ela queria um cachorro, e eu não queria ter cachorro, porque a gente morava atrás da casa da minha sogra, era um local pequeno, e achava que não tinha espaço, né? Ela pesquisou um filhote, descobriu a raça, né? Fomos ver, na época, o cachorro. Cheguei lá, me assustei, porque era 3 mil reais há 16 anos atrás. Uau! Comprei um filhote pra ela, dei de presente, né? E quando 10 dias que ele tava em casa, eu fiquei encantado, né? Porque ele ficava dentro de casa solto, se a porta tivesse fechada, ele ia raspar, chorava, você abria, ele fazia cocô e xixi no mesmo lugar. E eu fiquei encantado por ser tão limpo, né? Por ser tão higiênico, e isso que fez a gente começar o canil. Legal, muito bom. Bom, Júnior, muito obrigada por ter feito essa entrevista pra gente, com esses cachorros tão fofinhos, e ter trazido esse monte de informação importante, pra que a gente acabe com esse mito de que eles são agressivos. A gente que agradece, tá, mais uma vez, estar aqui, estamos muito felizes, e sempre que precisar, a gente vai estar aqui de prontidão pra ajudar a raça, ajudar vocês, e ajudar todo mundo. Legal, muito obrigada. Se você ficou com alguma dúvida, é só entrar em contato com o Canil Raj. O site e o contato deles estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. Muito obrigada pela sua companhia em mais um vídeo da Bauau. E não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, tá? Ah, e sigam também a Bauau no Instagram e no Facebook. Até o próximo vídeo. Tchau!